Ah, não sabe bater? Esquisita. Lápis, você não se lembra de mim? Você quase me afogou tentando roubar toda a água do mundo. Eu quase afoguei um monte de gente. Eu só não quero decepcionar ele. Acha que precisamos de ajuda? É óbvio que eu sou a melhor opção pra ser líder. Você é bem mandona. Lápis, pode ser ametista. Quem é essa? Dá uma zoada. Faz umas piadas. Ah, isso que eu devia fazer? Lápis! O Steven não achou isso engraçado. Eu concordo. Devia deixar outra pessoa fazer. A Garnet. Eu não sou ametista. Eu sou a Garnet. O que vocês duas estão fazendo? O Steven faria um discurso melhor. Tenta trocar com a abóbora. Deixa a abóbora ser a Garnet. Você devia ser a Pérola. Eu não tenho nada da Pérola. Ela é toda presa e sensível. Ai, não. Eu vou embora. Que engraçado. Você devia ser ametista. Que bobagem. Você deve ser uma tonta. Ah, agora eu sou tonta. Eu acho que você é uma tonta. Uau, sua imitação de Peridote é péssima também. Mesmo que seja muitíssimo difícil ter que ser o adulto para um bando de crianças superpoderosas. Nós temos milhares de anos a mais que você.